Bom dia a todos e todas que estão aqui, que nos acompanham pela internet. E eu queria dizer, começar dizendo que o autismo definiu a minha vida de muitas formas. Primeiro com a minha jornada na maternidade e no ativismo, e depois que eu tive o TEL e ele teve o diagnóstico, o TEL agora está com 15 anos. O TEL se comunica com um tablet, que tem um aplicativo de comunicação alternativa, porque o TEL é um autista não oralizado, grau 3, com deficiência intelectual, então ele precisa de bastante suporte. Está com 15 anos, 1,83m, e está na escola comum pública, senador. A experiência do TEL mostra que a inclusão é possível, mas ela é possível quando a lei é cumprida, e nós temos tantas leis que falam disso, a lei brasileira de inclusão, a lei berinispiana. Então, desde que a lei seja cumprida e que o aluno autista tenha suportes, principalmente baseados em evidência, a inclusão é possível. O autismo também definiu quem eu sou, porque eu sou uma mulher autista, que foi diagnosticada tardiamente. Eu sou bem diferente do TEL em muitas coisas, porque o TEL é um autista grau 3 e eu sou uma autista grau 1. Mas eu tive problemas na escola, eu perdi a oitava série, eu tive problemas no trabalho, eu tive problemas nos relacionamentos, e se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, eu poderia ter me preservado melhor, eu poderia ter buscado formas mais sustentáveis de me relacionar com as pessoas, eu poderia ter evitado riscos aos quais eu me expus, porque eu não sabia que eu era uma pessoa autista. Tem uma estatística muito triste do Reino Unido, que diz que 9 em cada 10 mulheres autistas sofrem abuso ou violência sexual. 9 em cada 10. Ano passado, nessa mesma data, eu comentei que era a hora da gente passar da conscientização e ir para a aceitação, mas eu vou precisar voltar um pouquinho atrás. Eu omiti algumas coisas, até porque eu não estava vivendo isso naquele momento. O TEL agora está na escola estadual, Escola do Estado de São Paulo. E eu estou processando o Estado de São Paulo. E veja bem que ironia, eu sou uma deputada estadual em São Paulo e estou processando o Estado. Por quê? A Diretoria Regional de Ensino de Campinas, da região onde eu moro, proibiu a entrada da acompanhante pessoal do TEL na escola, mas não forneceu uma acompanhante especializada para ele, que é um autista grau 3 de suporte. O que ele tem hoje na escola é assegurado por uma liminar. A diretora me disse que não tem acompanhante especializado, que tem uma liminar aberta, mas que não sabem quando esses profissionais vão chegar e nem qual especialização eles vão ter. E a gente sabe que não basta boa vontade e nem amor no coração para incluir um aluno autista. A ideia era que ele ficasse sozinho por um mês, para que eles pudessem analisar o TEL e entender quais suportes ele precisa. Pode até parecer uma ideia sensata. Mas, se a gente considerar que ele já veio da rede municipal, onde ele foi de fato acolhido, incluído, tinha professora de educação especial, tinha sala de AEE, tinha tudo que a lei garante, e uma acompanhante com ele, e vários relatórios do progresso dele, qual sentido faz deixar o meu filho sozinho um mês numa sala, sendo que ele não vai nem no banheiro sozinho, se a gente não perguntar se ele quer ir no banheiro, porque queriam analisá-lo para entender que suporte ele precisa. A escola estadual jogou tudo isso fora, todos os relatórios que vieram da municipal, e queria deixar um autista de alto nível de suporte sozinho para avaliá-lo, numa sala lotada, porque a gente sabe que a rede estadual é bem pior. A escola não pode ter nenhum profissional de saúde, eu coloco isso entre aspas, essa frase não é minha. Essa é uma fala que se repete muito, quando o debate é sobre alguns projetos de lei, sobre o parecer do CNE. Essa fala veio muito na época do PL 3035, que estava tramitando na Câmara, que a relatoria é do meu colega de partido, o deputado Duarte Júnior. Quando veio o meu PL também para ser sancionado pelo governador Tarcísio, que era o PL 454, que virou a lei 17.798, mas com muitos vetos, e é o que uma minoria diz em coro repetidamente contra o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, que traz diretrizes para a educação de autistas baseadas em evidências. É o melhor documento que a gente já teve neste país sobre a educação de autistas no ensino regular. E é por isso que a gente precisa voltar para a conscientização. Porque é preciso entender que pessoas autistas são diferentes, portanto, elas precisam de suportes diferentes. Alguns precisam de suporte que seja só pedagógico, outros precisam de suporte que é pedagógico e terapêutico. Alguns não precisam de suporte específico na escola. Só que a gente tem que entender que a acessibilidade para um autista é diferente da acessibilidade para um cadeirante, para um surdo, para um cego. A EPTV, que é afiliada da Globo, lá na região de Campinas, fez uma reportagem com um jovem autista que hoje está fazendo fono. Uma coisa linda a reportagem. É o Alisson. Nas minhas redes, eu publiquei um trecho e lá ele conta a própria história. Inclusive, ele cita como foi essencial para ele ter uma acompanhante especializada. O Alisson fala, é um autista oralizado. Outra autista que fala abertamente sobre isso, e eu acho que nós vamos ter um vídeo dela aqui hoje, é a Carol Souza. Ela deu entrevista para o Bial, uma vez, falando como que foi essencial que na faculdade se fizesse adaptações para que ela pudesse concluir a faculdade e como essa falta na escola regular fez com que ela abandonasse os estudos na escola regular. E me entristece muito ver vozes desses autistas apagadas ou ignoradas. A gente não pode se enganar. Quando alguém define o que não pode ser acessibilidade para um autista, isso silencia quem precisa e exclui quem se beneficia disso. Eu também me preocupo muito com o que eu vejo como uma regressão no nível do debate. Eu vejo grandes defesas sendo feitas de práticas usando empirismo, achismo, sem números, sem análise, sem estudos. Uma observação empírica pode sim ser o ponto de partida para algo mais substancial, para uma pesquisa, uma descoberta, mas é muito diferente você usar isso como ponto de partida e você usar isso como evidência máxima. A gente está falando de ciência aqui. A gente não pode esquecer que experiência pessoal não conta como prova. Se fosse isso, o pessoal que usa placebo estava muito feliz. Não é assim que funciona. Mas se você acha que essa sua experiência empírica é prova, por exemplo, desenho universal. Se diz muito sobre o desenho universal para que não se faça adaptações para autistas. Se você usou o desenho universal com algum aluno autista e ele aprendeu, que bacana. Agora, se você acha que isso vai servir para todos os outros autistas porque foi a sua experiência particular, aí eu sinto dizer que você está enganado. Porque muitos autistas vão sim precisar de adaptações além desse desenho universal. Mas se você acha isso mesmo, produza estudos para que a gente possa ter evidências sérias a respeito disso. Eu convido vocês a produzirem estudos a respeito. O meu sonho, senador, é que nesse país a gente tenha políticas públicas baseadas em evidências, como muitos países sérios já fazem. Por que dinheiro público é escasso? A gente sabe disso, o orçamento é escasso. Falando nisso, homologa Camilo, ministro Camilo, que está aí com o parecer 50 do CNE, a gente espera esse grande passo do senhor. A nossa necessidade de voltar à conscientização não para só na inclusão escolar, onde 70% dos alunos que estão incluídos não participam efetivamente da escola. Isso foi uma pesquisa da revista Nova Escola do ano passado. Também está cruelmente disseminada no sistema de saúde público e privado, os dois. O problema começa muito cedo nos diagnósticos. Tem gente ficando na fila dois anos para conseguir um diagnóstico. Lá no meu gabinete, eu recebi denúncia de cidades com 110 mil habitantes que têm só um neuropediatra para fazer diagnóstico. E aí tem cidade que está encaminhando as crianças para profissional particular, porque não tem profissional no SUS para fazer esse diagnóstico. E o que acontece quando uma criança com alto nível de suporte, pequenininha, tem que esperar dois anos para um diagnóstico? A família perde uma janela essencial para o desenvolvimento dessa criança, onde ela poderia ter adaptações, ter terapias e desenvolver mais autonomia. O que acontece em termos práticos e financeiros é que o Estado está economizando aqui no início com contratação de profissionais, mas ele vai ter muito mais gasto no futuro. Porque sem acompanhamento e adaptações, essas pessoas podem não conseguir desenvolver toda a sua autonomia. Isso quer dizer que elas vão precisar de mais acompanhamento no SUS, de mais assistência social no futuro, vão ficar mais dependentes de benefícios, vão precisar de uma moradia dada pelo Estado. Ou seja, a economia que está sendo feita hoje é o gasto de amanhã. Quando o diagnóstico chega, os problemas se multiplicam, porque não tem fono, não tem terapeuta ocupacional, não tem professor preparado para dar suporte nas escolas. É muito comum que no SUS aconteça terapia uma vez a cada 15 dias, para essas crianças que conseguem, uma vez a cada 15 dias em grupo, e às vezes é fono junto com o TO, com crianças com condições totalmente diferentes, abarrotando uma sala. Os pais não recebem nenhuma orientação de como continuar em casa, esse suporte, de como poderiam agir para complementar. até porque a gente sabe que 80% dos pais, quando a gente fala pais, são mães, né, senador? Tem uma pesquisa que diz que 78% dos pais abandonam o lar quando vem um diagnóstico de deficiência ou doença rara de um filho. Então, as mães acabam ficando com isso sozinhas na maior parte do tempo. Falta tudo, faltam lugares adequados, faltam especialistas preparados no processo de diagnóstico, inclusive tardio, que foi o meu caso. Aí as famílias se veem uma sinuca. Muitas vezes corta aqui, corta ali, faz uma faxina extra para poder pegar um plano de saúde. E o plano decide do nada mandar um aumento de 50% para essa família de um ano para o outro. Ou manda uma cartinha informando que decidiu rescindir aquele contrato porque aquele paciente não é relevante para ele, porque está dando muito gasto. Só no último ano, no meu gabinete, foram 850 denúncias relacionadas a cancelamento unilateral de plano de saúde, que é ilegal, porque você não pode cancelar plano de saúde de quem está em tratamento, e descredenciamento de clínicas que atendiam pessoas com deficiência, principalmente autistas. Eu levei essas denúncias para o Ministério Público, que abriu cinco inquéritos, só no Estado de São Paulo, contra planos de saúde. E esse tipo de cancelamento, descredenciamento, ficou o mais comum depois da aprovação da Lei 14.454, que trouxe de volta o ROE exemplificativo e que inclusive gostaria de novo deixar o agradecimento aqui. Foi essencial a participação de senadores aqui para que essa lei fosse aprovada, senador Romário, senador Cajuru e vários outros que ficaram com a gente nessa batalha. Eles dizem que o autismo está mais raro que câncer, está mais caro que câncer, inclusive autismo nem é doença, mas eles não especificam o que entra nessa despesa, porque tem tipo de câncer que basta uma cirurgia pequenininha que você já resolveu, autismo é uma coisa para a vida inteira. Eles usam formas desonestas de querer desqualificar os autistas, trazem exemplos extremos, dizendo que tem criança fazendo 80 horas de terapia e isso eu não conheço, eu nunca vi isso na minha vida, criança autista fazendo 80 horas de terapia e eu gostaria muito de ver a Abrange e a Fé na Saúde nos darem como exemplos quantos por cento dos clientes autistas que eles têm que fazem mais de 20 horas de terapia por semana. Um ano depois de eu começar o mandato, eu fico muito triste de ver como só a gente não está conseguindo resolver problemas urgentes, como agora tem um Fla-Flu que leva em conta tudo, menos os autistas diferentes que precisam de coisas diferentes, suportes diferentes, que as famílias precisam de apoio, que as mães precisam de ajuda, que as professoras estão desesperadas em burnout, sem suporte, sem a ajuda de um acompanhante especializado dentro da sala, sem formação continuada adequada, que é uma coisa que está no parecer do CNE. Nesse mês é disso que a gente precisa ter consciência, a gente entender que autistas são diferentes, que as acessibilidades são diferentes, que autistas crescem. Eu mesma só fui diagnosticada com 48 anos de idade. Então é muito bom a gente poder contar com a parceria dessa casa para atualizar políticas que já estão antigas e trazer mais políticas públicas para autistas em todas as idades. Muito obrigada. Obrigada.